Olá, seja bem-vindo. Está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Geraldo Stachetti. Graduado e mestre em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Stachetti é PhD em Ecologia e Biologia Evolutiva pela Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Obrigada pela presença. Obrigado a você, Fernando. É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a gestão ambiental de atividades rurais. Nos dias de hoje, tão importante quanto produzir, é prezar pela sustentabilidade dos sistemas de produção. Hoje nós vamos conhecer algumas ações nesse sentido. Fique com a gente, porque o Conexão Ciência já começou. A Embrapa e as instituições parceiras têm investido em modernas ferramentas para medir os impactos ambientais e sociais do uso de inovações tecnológicas na agropecuária brasileira. De baixo custo e simples aplicação, elas permitem melhorar a gestão ambiental de atividades do meio rural, indicando os pontos críticos para a correção do manejo, bem como os aspectos favoráveis, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Geraldo, como é que você vê o papel do Brasil em relação à oferta de alimentos nas próximas décadas? Eu diria que para a gente compreender o potencial do Brasil na geração de alimentos para as próximas décadas, vale a pena a gente resgatar um pouquinho da histórica das poucas décadas passadas. O Brasil passou por transições extremamente importantes na sua capacidade de prover alimentos e recursos para o mundo inteiro, não apenas para a sua própria população. De uma posição na década de 60, deficitária em relação à capacidade produtiva importadora líquido de alimentos, como a cesta básica respaldada por insegurança alimentar e alto custo, o Brasil iniciou um processo de adoção de tecnologias que foram difundidas no mundo todo ligadas à Revolução Verde, que era a utilização intensiva de insumos e variedade de grãos e animais selecionados para maior produtividade, para um momento no qual o melhor aproveitamento dos recursos de diferentes regiões do país, especialmente solos que inicialmente eram de baixa produtividade ou de baixa capacidade produtiva em termos químicos, para, não só com a participação da Embrapa e seus parceiros, mas com a utilização de insumos bem regulada, passaram a ter sua capacidade produtiva melhorada, e aí já trazendo maior segurança alimentar, para um momento mais recente no qual novas tecnologias de tropicalização dessas primeiras da Revolução Verde vem permitindo um melhor ainda aproveitamento dos recursos nos espaços mais sazonais de utilização das variáveis de clima características do país. E agora, a fase mais recente tem se caracterizado pela integração produtiva de várias espécies vegetais que tem capacidades diferenciadas de aproveitamento de recursos, com a integração de animais em diferentes espécies da pecuária, para a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-florestas, espaços de integração produtiva, e ainda com as oportunidades de integração, a intensificação, especialmente a intensificação, que a gente denomina de intensificação sustentável, intensificação ecológica é o termo que eu prefiro usar para essa oportunidade, que é a utilização das potencialidades especiais de plantas e animais e suas complementariedades para prover elevados níveis de capacidade produtiva e de produtividade na exploração dos recursos naturais e dos insumos que a gente pode aportar. Portanto, nessa perspectiva agora de integração e intensificação produtiva, o Brasil certamente vai ter a capacidade de continuar nesse processo de melhor aproveitamento, ganho de eficiência e diminuição da necessidade de abertura de novos espaços, como foi no momento passado, naquela fase característica da Revolução Verde. Então, o papel é, sem dúvida nenhuma, de grande potencialidade, que precisa vir acompanhada de muita responsabilidade social e de muito trabalho de gestão para que isso seja feito com vantagens não apenas ecológicas, com vantagens para a sustentabilidade. A agricultura é vista por alguns como vilã do meio ambiente. O que a Embrapa e as parceiras têm feito para mudar essa imagem? Bem, isso é, de início já, uma imagem bastante associada ao público de característica urbana que tem menos conhecimento das realidades do mundo rural. A imagem de um vilão do meio ambiente está associada à ocupação de novos espaços, característica de um primeiro momento de desenvolvimento da agricultura nacional, na qual novas áreas foram conquistadas, que tinham solos pobres, que passaram a ser melhor aproveitados com tecnologias e, portanto, a ocupação de hábitats naturais associados à ideia do desmatamento fez parte de um determinado momento. Na perspectiva de resgatar essa imagem e mostrar o valor da agricultura enquanto provedora de alimentos, de todos os recursos que a gente necessita para viver, inclusive hoje de biocombustíveis, o que tem sido feito é exatamente promover, de um lado, tecnologias mais amigáveis ao meio ambiente que melhoram a eficiência de maneira que os mesmos recursos que a gente vem provendo e dos quais a gente necessita para o nosso bem-estar sejam possíveis de serem fornecidos em espaços menores, com maior eficiência, menos usos de insumos mais agressivos, toda a conservação da natureza, com isso, então, trazendo vantagens competitivas que o Brasil realmente tem condições de sobressair. O método Ambitec Agro é uma das soluções da Embrapa nesse sentido, né? Como é que funciona exatamente esse método? O método Ambitec Agro vem como uma solução para a avaliação de impactos das tecnologias, dentre elas essas que a gente vem dizendo de melhoria de eficiência produtiva, focado na perspectiva de se promover a gestão ambiental das atividades rurais. O método nasceu como parte da plataforma da Embrapa para avaliação dos impactos das tecnologias que a pesquisa e o desenvolvimento tem proposto para o setor produtivo rural no sentido de compor o balanço social das ações e resultados da pesquisa científica. O método aborda o conjunto de dimensões de interesse para a análise da sustentabilidade das atividades rurais, envolvendo, então, indicadores de eficiência tecnológica, da qualidade dos recursos naturais, da qualidade da água, da atmosfera, qualidade dos solos, os valores socioculturais, os valores econômicos, as questões relativas ao respeito ao consumidor, de bem-estar animal, qualidade do produto, capital social, as influências das tecnologias na participação de diferentes segmentos da sociedade, etc., nas atividades produtivas. E, finalmente, um conjunto de indicadores de gestão e administração, o que favorece a compreensão da interface entre as atividades produtivas nos estabelecimentos rurais e os mercados consumidores. Então, assim, provendo na interface entre a institucionalidade do desenvolvimento tecnológico e os adotantes, que são os produtores rurais, as melhores formas, tanto de transferências, quanto de escolha para a adoção dessas tecnologias, a depender do contexto em que elas são adotadas. Quais são os critérios utilizados para o desenvolvimento? É um software, né? Sim, é um método composto por critérios e indicadores, princípios, critérios e indicadores de sustentabilidade. E a perspectiva de construção desses critérios e indicadores foi procurar trazer uma abordagem sistêmica para a compreensão dos potenciais impactos das tecnologias. Claro, impactos sempre tanto positivos quanto negativos, no sentido de que a gente pudesse ter, com segurança, informação bem qualificada, corrigir aqueles impactos negativos e promover aqueles impactos positivos. Portanto, assim, contribuindo tanto para a boa adoção das tecnologias quanto para a correção das premissas de pesquisa para que tecnologias mais efetivas e com maior eficiência pudessem sempre ser desenvolvidas e adotadas. Essa ferramenta está disponível para os agricultores? Como é que eles podem acessá-la? Sim, a ferramenta está à disposição no site da Embrapa, entrando no próprio site pela internet www.embrapa.br e fazendo a busca por avaliação de impactos ambientais ou análise de sustentabilidade, certamente vocês vão encontrar o caminho para tanto a disponibilidade desse um software quanto para toda a base conceitual e a literatura já construída em relação, associada a esse desenvolvimento. E qual a importância do Ambitec Agro para a gestão ambiental? Bem, com a imensa variedade de tecnologias que a Embrapa e seus parceiros fazem à disposição da agropecuária brasileira todos os anos, é extremamente importante conseguir fazer a boa conexão entre diferentes abordagens, diferentes integrações de técnicas com diferentes atividades produtivas. Portanto, tanto a questão da construção de oportunidade, da percepção de oportunidades de melhoria de eficiência tecnológica, quanto de correção na escolha de insumos, na escolha de materiais e recursos, matérias-primas para os diferentes setores produtivos, o método vai permitir encontrar essas oportunidades, ponderar sobre as melhores escolhas em termos de tomada de decisão para que o produtor tenha elementos de melhorar, de um lado, a eficiência produtiva, a qualidade dos seus produtos e, de outro lado, o melhor aproveitamento dos recursos e das oportunidades de clima e de solo e de disponibilidade de águas. Com tudo isso, isso a gente diz que a montante, ou seja, antes do processo produtivo, a gente busca implementar melhores soluções de recursos, matérias-primas e insumos e a jusante, ou seja, depois do processo produtivo, a garantia de conservação da qualidade das águas, melhoria da capacidade produtiva dos solos, diminuição de emissões para a atmosfera. E, intermeado por todo esse complexo processo, garantir a oferta de empregos de qualidade, a garantia da segurança e da saúde ocupacional, a melhoria das oportunidades de capacidade de consumo, padrão de consumo, qualidade de vida em geral de todos os envolvidos no processo produtivo. Por mais complexo que seja tudo isso, o objetivo é exatamente esse, com um conjunto de critérios e indicadores, ser capaz de prover melhores soluções para as demandas dos diferentes setores produtivos. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já. Não saia daí, são só 30 segundinhos. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Geraldo Stachetti, sobre a gestão ambiental de atividades rurais. Geraldo, o que é exatamente a agricultura de precisão e como é que ela pode contribuir para esse modelo de desenvolvimento sustentável? Fernanda, dentro desse conjunto de tecnologias que a gente vem falando, a agricultura de precisão se configura como uma integração de técnicas para manejo sítio específico da atividade produtiva. Isso quer dizer que a gente parte de uma base de informações muito bem construída sobre as características específicas locais de qualidade do solo, de disponibilidade de recursos, de umidade e das características do clima para configurar o potencial produtivo específico, praticamente metro a metro na cultura, ou animal a animal na criação, ou árvore a árvore na fruticultura. Quer dizer, é a geração de conhecimento, informação precisa, específica, ponto a ponto, metro a metro, ou localidade a localidade, espaço específica, para que se possa promover o melhor aproveitamento dos potenciais das diferentes áreas. Determinadas áreas têm um potencial produtivo mais restrito, que faz com que seja menos interessante investir demais nessas áreas, e talvez promover o melhor aproveitamento de áreas com potencial melhor. Então, essencialmente, a agricultura de precisão é o manejo e a gestão espacializada, sítio específico do potencial produtivo no meio rural, seja em termos de animais, seja em termos de plantas, seja em termos de áreas específicas de solo. Existe um outro método de gestão ambiental chamado Apoia Novo Rural. Ele é um complementar do Ambitec Agro? O Apoia Novo Rural é uma evolução da abordagem metodológica que a gente denomina Ambitec Agro. O Ambitec veio como a primeira construção da plataforma de avaliação de impactos da Embrapa para a construção do seu balanço social, para análise de desempenho ambiental, promovido pela adoção de tecnologias desenvolvidas no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. E o Apoia Novo Rural veio com o objetivo específico de promover a gestão dos estabelecimentos rurais como unidades de gestão da natureza, do meio ambiente. O Apoia Novo Rural é, aliás, especificamente aplicável a iniciativas como, por exemplo, a agricultura de precisão, a intensificação ecológica da agricultura, porque ele vai permitir que, de forma objetiva, quantitativa, instrumental, analítica, a gente possa qualificar aquelas informações gerais e transversais que a gente aborda na linha metodológica do Ambitec Agro para realmente termos valores adequados e suficientes para se realizar a decisão de quantidade de insumos a aplicar, de variedades a selecionar e de práticas específicas a promover nos estabelecimentos rurais. Então, sim, é um método complementar, uma evolução metodológica que tem, por principal característica, a qualificação quantitativa de cada um daqueles indicadores de maneira que a resposta possa ser praticamente de procedimento e receitual. A gente pode dar soluções quantitativas para as diferentes demandas que a gente percebe no estabelecimento rural. Essas metodologias, elas foram criadas de acordo com as demandas dos produtores rurais em conjunto com eles? Sim, desde o início a gente partiu tanto das demandas da pesquisa e das demandas institucionais da Embrapa, mas sempre acompanhado por produtores de referência, ou seja, produtores que trabalhavam na adoção de tecnologias de interesse, voltadas para a melhoria da capacidade produtiva e da sustentabilidade no meio rural, e acompanhando as demandas específicas dos diferentes setores produtivos. Então, sempre, sim, acompanhado por produtores, em interlocução com produtores, e depois, é claro, passando pelo crivo da avaliação técnico-científica, das publicações e etc. Mas, sim, sempre em atendimento às demandas dos produtores e também de usuários dessas tecnologias. Hoje, os dois métodos são aplicados integradamente por parceiros nossos público-privados, em parcerias público-privadas, em uso comercial, facilitando com que produtores possam receber esse serviço e qualificar a comunicação de sustentabilidade das suas atividades produtivas, praticamente certificando a qualidade de seus produtos para os consumidores finais no mercado. Já tem muitos produtores utilizando essas metodologias? E como é que tem sido a resposta deles em relação a elas? É extremamente interessante. Claro que os produtores são atendidos sempre a partir da especialidade de seus técnicos ou dos próprios agentes de pesquisa para prover esse serviço de análise e interpretação desses indicadores, composição dos relatórios de gestão ambiental. Sem dúvida que os produtores são perfeitamente aptos a compreender tudo o que se faz, mas não é uma questão trivial do ponto de vista técnico utilizar o instrumental analítico e fazer a integração dessas análises. Muitos produtores, sim, têm sido atendidos tanto da parte da própria pesquisa, da construção das análises para os relatórios de gestão da composição do balanço social da Embrapa, quanto, por exemplo, nessa uma parceria. Existe uma empresa denominada Brasil Gap que integrou os métodos e propõe uma abordagem que está denominada agrodimensões. Qualquer produtor pode encontrar isso na internet com essa palavra-chave agrodimensões. Num serviço de comunicação de sustentabilidade, com base nesses métodos, construir relatórios muito comunicativos para que os consumidores, utilizando dispositivos móveis no seu celular, no mercado, possam olhar com um código de acesso rápido no produto, os relatórios de gestão, certificando dessa forma que o produtor está fornecendo não apenas aquele produto com qualidade que pode ser verificada, mas também promovendo ações de sustentabilidade lá no momento da produção no estabelecimento rural. Então, pode dizer que são ferramentas amigáveis para eles, fáceis de utilizar, não é? Sim, sem dúvida. Trazem uma complexidade da análise sistêmica, porque realmente essas análises não são triviais, mas são bastante amigáveis e muito significativos. A gente diz que o que a gente busca é trazer significado para todos os esforços do produtor para garantir um produto sustentável na mesa do consumidor. Para fechar a nossa entrevista, quais são as perspectivas e desafios da gestão ambiental para o futuro? Como é que você vê isso? A gente precisa estar preparado para os momentos próximos do desenvolvimento de uma sociedade que cresce a população a passos largos, que aumenta a sua demanda de recursos. A gente tem insistido numa perspectiva que tem sido bastante comentada nos dias de hoje, que nos próximos 50 anos, nós vamos precisar produzir a mesma quantidade de alimento que foi produzida nos últimos 10 mil anos. Tamanho, o passo de crescimento da demanda e das exigências das populações. Para que a gente seja capaz de conseguir atender essa imensa demanda que se configura, a gente precisa de muita responsabilidade social, muita responsabilidade ambiental para que os recursos estejam disponíveis para as próximas gerações. Então, o desafio posto é esse. Trabalhar com a melhoria dos processos de adoção tecnológica, a qualificação dos processos de transferência, a integração e a intensificação produtiva de forma sustentável para que a gente consiga garantir, no mínimo, a mesma qualidade de vida que a gente tem para gerações que vão nos suceder. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço, Fernando. Obrigado a você. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciências termina aqui. em